Rodada NBA, começando, Gabriela, e nossa, eu já vi pipocadas, mas essa parece ser uma pipocada histórica do Phoenix Suns, e eu quero dizer maravilhoso pra você que está chegando agora, porque o YouTube Brasil anda falando muito do canal Chua, e eu quero falar nesse momento também, Gabriela. Nossa, oi. Boa tarde, boa noite. Oi, YouTube Brasil, tudo bom? Tá passada? É o canal Chua. E o YouTube Brasil vem querer me dizer, só pra explicar toda essa história aí, o YouTube Brasil está comentando nos nossos vídeos, divulgou os principais canais de basquete no Instagram, a gente estava lá. Assistiu o vídeo? Assistiu o nosso vídeo. Ah, tô passada, tô passada. O senhor João e o YouTube Brasil. O chefe, o chefe entrou aqui, falou, o quê? A gente, estamos aqui, estamos vivos. É o senhor João e o YouTube Brasil assistiu o nosso vídeo. E é verdade, então, que legal, que legal. Isso quer dizer que o basquete está crescendo bastante, eles estão olhando pro basquete e eles divulgaram os canais. Obrigado, YouTube. Obrigado. Obrigado, YouTube. Outra coisa que eu quero falar é que quem ri por último ri melhor, né? Tá aí o Milwaukee Bucks, que foi melhor temporada há dois anos, que ganhava todos os jogos, terminava sempre em primeiro lugar, MVP, dois anos seguidos pro Yannis. E aí ele falou, não quero mais, não quero mais ganhar isso, quero chegar numa final e a gente, ha, 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 ha. Imagina que com esse time vai chegar, ha, 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 ha. Tá aí, ó, jogando na nossa cara a maior verdade. O basquete. 2x0 na casa do Phoenix, né? Phoenix conseguiu ganhar os dois jogos em casa. 0-2. Fez a lição de casa. Foi pra casa do Milwaukee, o Milwaukee fez a lição de casa também, empatou a série. E aí, pela lógica, pelo óbvio, a gente falou assim, vai dar Phoenix, né? Quinto jogo em casa, já tomou duas pauladas, vai levar em casa. E aí eles começaram abrindo 16 pontos no jogo. E eu falei, era o óbvio, vão ganhar, vão dar um pau, vai acontecer isso aí. Aí, Gabriela... Caramba, caramba. Tem uma frase muito famosa no esporte que é, alô, Galvão? Aí ele, fala, Tino. Sentiu. Então, Phoenix Sun sentiu. Calma, não acabou, não acabou, Bruno. Basquete tem dessas. Não acabou, mas sentiu o peso. A gente tem que destacar aí o mérito por Antetokounmpo, que jogou muito bem nessa partida. Carregou o jogo. Temos que destacar que Drew Holiday... Holiday! Ele apareceu nesse jogo. Finalmente deitou também. E Middleton dando aqueles chutes precisos na hora que precisava, né? Ô, Drew Holiday... A defesa do cara, gente. Pelo amor de Deus. O que tá acontecendo com esse meu Aki Bucks? Eu não tô nem sabendo. Primeiro que a gente tem que lembrar, eu sei que vocês já sabem, mas é que, assim, às vezes a série vai indo e indo e a gente esquece o que aconteceu antes. Mas o cara machucou. O cara torceu do joelho, foi pra trás. Tipo, todo mundo falou que não tinha como ele voltar. E aí o cara tá voltando e não manca. O cara tá jogando muita bola, gente. Tá entendendo? É o cara que hoje, se o Milwaukee ganhar, muito provavelmente ele vai ser o MVP das finais. Olha como o mundo dá voltas. Isso é maravilhoso. Não acabou ainda, tá, gente? Calma. Que ainda tem, do outro lado, tem o Chris Paul, o Booker jogando muito bem. Só que eu acho que agora meio que encaixaram as peças do Milwaukee. Tipo, sério, o Phoenix vai ter que suar muito pra ganhar esse jogo em Milwaukee. Milwaukee, muito. E o Antetokounmpo, ele deu uma coletiva muito legal. Que eu falei, nossa, eu fiquei pensando depois. E aí tem umas palavras de sabedoria, né, do Antetokounmpo. Ele mandou lá na coletiva que eu achei genial. E aí ele falou, quando você faz um jogo muito bom, né, você pontua demais, ou faz um triplo e tudo mais, e você fica só pensando, né, no teu passado, é o seu ego falando. E eu falei, verdade. E quando você fala do futuro, né, que você fala, não, eu vou deitar, eu vou jogar muito, eu vou destruir no próximo partido, na próxima partida é minha e tudo mais, é o seu orgulho falando. Ele fala, então o certo é você pensar no presente, que é onde você encontra a sua humildade. É aqui que você tem que pensar no agora, resolver o teu problema agora. E o que é muito verdade, porque ele passou um grande perrengue aí com esse problema de lance livre, o que é uma grande verdade, e ele não se abala. Diferente do nosso querido amigo Ben Simmons, que sentiu totalmente esse peso de ser um problema pra equipe, ele não foi. Ele falou, beleza, tem esse problema, vamos embora. Tipo, eu tô pensando no agora, a gente vai ganhar o jogo de hoje e tá bom. Duas coisas. Primeiro, eu acho que esse recado foi pro Brooklyn Nets, né, que tem os jogadores lá que ficaram falando demais da conta e não apresentaram um basquetezinho que precisava na hora H, né. Beleza. Segundo, esqueci. Eu só queria falar alguma coisa. Carolina adora esses momentos. Carol, você tem que deixar esse momento pros chozeiros verem, porque a Carolina adora esse momento. É isso, é um recado. Ah, e outra. O chozeiro mandou mensagem falando que ele era incompleto, né, um jogador falando assim, cara, sério, ontem eu tô com isso incompleto, é fora da minha realidade. Mas, assim, a pessoa não é obrigada a ter todos os fundamentos bons, né. É isso que o Caio falou, ele só foca no que ele sabe resolver. E tá tudo bem, porque ele resolve de outras formas, entendeu? E ele não sentiu da forma que, né, como o Bruno colocou, bem em cima não sente, né. Deixa eu só fazer uma conta aqui, o jogador mais incompleto, né. Most Improved Player, jogador defensivo, já eleito pela NBA, duas vezes MVP, bem incompleto. Ah, é, olha, queria ser muito incompleto, que nem ele. Bem incompletão, incompletão ele é. E tá tipo, não, ele é incompleto, eu falo, gente, eu não tô assistindo, o basquete que eu tô assistindo, tá muito louco isso. É só isso, e muito provavelmente, se ganhar, ele pode vir a ser MVP das finais. Não, isso pra mim é indiscutivo. Milwaukee Bucks sendo o campeão, com certeza vai ficar pra ele. Se o Phoenix conseguir virar, aí óbvio que esses dois últimos jogos aí vão ter um peso maior, mas tudo tende ali a ficar entre Chris Paul e Devin Booker. Se ficar pau a pau, eu já falei já com o Gui isso aí, provavelmente vai pro CP3, mas se o Devin Booker, ele der uma destoada, aí vai pra ele. Mas falando agora do nosso querido amigo Phoenix Suns, né, que deu essa bela entregada, dessa bela pipocada, né, o Devin Booker terminou com 40 pontos, mas eu queria destacar aí a falha deles de tá vencendo um jogo de 16 pontos e deixar tomar essa virada. E eu queria também destacar aqui a vacilação do Chris Paul de tentar fazer aquela falta no Antetokounmpo, quando eles roubam a bola, o Devin Booker. não precisava daquela falta, né, convenhamos. Aquela falta levaria pra 3 pontos o Bucks, e eles teriam ali ainda uma posse de bola pra tentar empatar e levar o jogo pra prorrogação. Ali, ali é o claro momento que você vê que ele pesou. Você vai assim, sentiu, tentou fazer, tipo, física, vamos pensar em física, Chris Paul. Se ele tá indo pra trás e você empurra, é mais fácil. Se ele tá indo de encontro a você, e aí vamos lembrar que o Antetokounmpo é um cara um pouco atlético. Você não vai conseguir bater naquela massa e empurrar ele. Ele vai bater, ele vai te carregar, e foi o que aconteceu. Mas é isso, mas eu acho que ainda o Chris Paul é um dos jogadores que você precisa manter em campo mesmo não dando o melhor, que eu acho que esses dois jogos, ele meio que não foi o Chris Paul que a gente tá acostumado a ver. Mas eu acho que ainda tem jogo, esse jogo não tá ganho nada, acho que muito provavelmente se o Phoenix ganhar não vai ser uma surpresa. E eu acho que agora, bom, também é isso, né, tem que ganhar de qualquer forma, o Phoenix é isso. E aí às vezes é mais difícil você ganhar em casa também, gente. Às vezes você acha que não, fala, toma em casa, torcida a favor, mas a pressão existe. Então, eu estou prontíssima, desculpa, Bruno. Não, esse jogo 5 prova que o Bucks tá preparado pra ser campeão em casa, porque eles foram com essa mentalidade, de matar, de ganhar essa partida, pra fechar em casa. então assim, o Bucks é o favoritaço agora, é indiscutível isso. O Phoenix vai ter que ralar mesmo lá pra ganhar, vai ter que mostrar ali personalidade e vai ter que ter cabeça pra conseguir dominar esse jogo, porque se começar a tomar 10 pontos de vantagem vai ter que ter cabeça pra não se perder ali na partida. E assim, eu fico triste porque eu gosto muito do Chris Paul e eu queria que o Chris Paul tivesse o seu título da NBA e eu acho que essa é uma... não sei se ele vai ter outra oportunidade dessa na vida, na carreira dele. Ele já tá no fim de carreira, não sei se ele vai ter. Mas, por outro lado, eu gosto muito do Antetokounmpo também e eu acho que o Antetokounmpo merece também ter um título da NBA, então eu não vou ficar tão chateado assim. É que se o Chris Paul ganhasse o Antetokounmpo ia ter outras oportunidades, né? É verdade. O Antetokounmpo já não vai ter tanto. É verdade. Mas basquete é a vida, né? Às vezes vida não vai te dar uma outra oportunidade. Rala, rala, rala e às vezes não ganha. Olha o Carmelo Anthony. Gabriela, vocês vão falar aqui rapidinho, Gabriela. Gabriela, vamos conversar aqui rapidinho, com dois minutos, que eu já conversei isso com o Gui. Existe ainda a chance de Damian Lillard ir pro gol do estejo, Gabriela. Bruno, ele falou que não vai. Ele falou que não, isso tá tudo errado. Ô, calma aqui, calma que o Lebron vai ligar pra ele ainda, Bruno. Comentaram, comentaram. Eu não lembro qual jogador que comentou que lá na seleção americana tá rolando. Uma lobbyzera lá dentro, é lobby pra tudo quanto é lado. Todo mundo querendo puxar o jogador. Você imagina o Draymond Green tá lá e puxa o Damian Lillard e fala, Damian Lillard. Nossa, com o Clay Thompson voltando malandro. Olha só. O Draymond Green vai falar, Damian Lillard, tô aqui no quarto 502. Colei um vinho aqui, um vinho aqui que eu queria tomar há muito tempo, um vinho que custa caro pra caramba. Não quer vir aqui tomar comigo, não? Vem aqui, vamos trocar ideia vou abrir ele pra você, especialmente pra você, das vinícolas de São Francisco. Sei lá. E também tem outro ponto, seleção americana não vai ser campeã das Olimpíadas. Essa foi a rodada NBA, Gabriel. Vai ser, sabe quem vai ser? A Eslovênia. Um beijo. Essa foi a rodada NBA, galerinha. Pode ter sido o penúltimo, a gente não sabe, tudo pode acontecer. Penúltimo dessa temporada. dessa temporada. Caramba, a Gabriela fez um comentário muito importante essa semana no nosso grupo WhatsApp. Ela falou, foram mais de 50 rodadas. Churazeiros, nós passamos uma temporada aí de pandemia aí sem se ver, sem gravar juntos. Estamos aí na luta que tá acabando, tá na reta final. Mais uma temporada de NBA. E mais uma rodada de 20 minutos. E mais uma rodada de 20 minutos que Carolina adora quando junta eu e o Gabriel. Um beijo, um beijo, Carolina. Um beijo. Deixe aí nos comentários, vai, deixe aí nos comentários quem que você acha que vai ganhar ou não. E você que já sabe se o Milwaukee Bucks vai ser campeão no próximo jogo ou o Phoenix vai levar pro jogo 7, você pode aqui, ó, clicar no link aqui na descrição e ir lá no Sportsbet fazer sua aposta porque tá rolando na super sequência dos playoffs. Se você acertar sete apostas seguidas você ganha R$777 mais o valor da tua aposta. Então se você já tem aquele, você fala assim, eu já sei, eu já sei quem vai ser campeão. Já tem ideia, já, já sei. Você pode apostar em quem vai ser campeão, você pode apostar em quem vai fazer mais pontos, você pode apostar quem vai ganhar o jogo 6. Se tiver um jogo 7 você pode ir lá apostar. Clica aqui no link que você fortalece com o canal e ainda você ganha uma graninha extra. É ou não é, Gabriela? É! Então vai lá, você deveria seguir o canal Choá porque a gente dá muita dica e a gente tá desde a 50, a mais de 50 rodadas NBAs falando quem pode ganhar o jogo ou não. Confia na gente. Aposta que vai dar bom. Você que acompanha a gente, muito obrigado. É nóis. Saudades, Bruno. Vamos vacinar logo. A gente já tá falando que o Milwaukee Bucks vai ser campeão, né? Gente, mas se não for o Milwaukee Bucks no dia a seguir, daqui dois dias, sei lá, semana que vem acaba. É isso, não tem mais pra onde ir. A gente já tá entregando que o Milwaukee Bucks vai ser campeão. Eu já tomei a minha vacina. Não, mentira. Tem que tomar a segunda dose. Mas o Bruno vai tomar dele, tome a sua também pra gente poder fazer uns rachão de máscara. Mas a gente faz uns rachão de máscara quando tá vacinado. todo mundo protegido. É nóis. É isso. Um beijo. Até o próximo programa. Saudades. 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 Carolina. Ah. Ah.